Peça sem erro pra se ter no guarda-roupa. Já que aqui no canal a gente fala muito sobre estéticas, eu sempre faço vídeos montando looks também. Por que não fazer um vídeo com compilado de peças básicas, que eu acho que todo mundo deve ter, mas também um pouquinho de acordo com o meu guarda-roupa, com o que eu visto muito. Vou dar algumas dicas de peças e styling também, pra vocês elevarem o guarda-roupa de vocês. E aí, besties? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Julia Marquette. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montarem looks sem ter que comprar roupas novas todos os dias. Na minha cabeça, o que eu falo quando são peças básicas, peças mais essenciais pra se ter? Quando eu vou comprar uma peça de roupa, o que eu vou ver nela? Quantas vezes eu consigo usar ela de acordo com as peças que eu já tenho no meu guarda-roupa? Se eu acho que eu só vou conseguir usar duas, no máximo três vezes, pra mim já não é uma peça tão básica pra se ter, ou só se você tiver realmente um estilo mais criativo, mais maximalista. Outra coisa, essa peça bate com o meu estilo, tipo assim, eu vejo usando muito essa peça, senão realmente ela vai ficar parada aqui no meu guarda-roupa, então eu prefiro não comprar. Eu já fiz esse erro de comprar uma peça estampadíssima e usar uma vez, não usar de novo, porque não faz parte do meu estilo, eu não vou usar muitas vezes. Então eu acho o seguinte, se você sabe muito bem o estilo que você quer seguir, que você gosta pra você, você tendo essas peças que eu vou falar um pouquinho agora, talvez fique mais fácil pra você montar mais looks dentro do seu armário, e também pra complementar essas peças diferentes que você tem, e você não consegue usar elas. Basicamente eu vou dar algumas ideias, alguns estilos também pra vocês. Começando com uma que eu acho que provavelmente todo mundo tem no guarda-roupa, que é uma calça jeans. Eu gosto muito da modelagem reta, e se eu fosse pra comprar, ou a reta mesmo, ou até uma skinny. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de calça skinny, não gosta daquelas calças largonas, então fica nessas duas opções, com a lavagem mais clara, que eu acho que é mais fácil de você usar. Além de tudo, calça jeans, você consegue usar com literalmente tudo. Você consegue usar com regata, você consegue usar com corset, você consegue usar com tricô de gola alta, você consegue usar com beija por cima, pra fazer uma sobreposição, jaqueta de couro. Ai, não quero fazer essas produções mais básicas, gosto de dar uma ousada. Coloco uma saia por cima da calça jeans, um vestido por cima da calça jeans, que dá super certo também. Eu vi muitas meninas fazendo lá na gringa, com aquele vestido da Fancy, que é um pouco mais transparente. Eu fiz isso num vídeo meu no TikTok também, que eu fiz com uma saia, na verdade. Aí com o vestido e a calça jeans bem largona, um escrapando o pé, ficou muito lindo. Com literalmente inúmeras formas, trench coat, também quer usar um pouquinho mais, compra aqueles vestidos que são transparentes, que você joga por cima, você coloca uma calça jeans, que eu acho que fica muito lindo. Eu queria muito o vestido desse. Eu vou mentir que eu não sou muito de usar calça jeans, só que eu acho que tem que ter no guarda-roupa. Eu tenho duas aqui. Na minha última viagem, eu usei muito agora no inverno, a calça jeans mais largona mesmo. Ela tinha até um pontinho de strass. Dei um dia, uma blusa de manga comprida, com gola alta branca, e um blazer super estruturado. Ele tinha ombreira. E num outro dia, que estava super frio também, eu usei essa mesma calça, com uma blusa de gola alta preta, e por cima um moletom, que aí ficou parecendo só a gola preta, e o moletom e um tapa ouvido. E se você sempre conseguir brincar com a peça que você tem de diversas maneiras. Próxima peça, eu acho que regata. Gente, tem que ter regata no guarda-roupa, que nem essa daqui, que eu estou usando preta, ou uma branca. Eu gosto muito de regata colorida também, só que eu não sou muito de usar peças coloridas, então acabo usando mais a preta, ou a branca mesmo. Normalmente, regata, você pode usar com bermuda, você pode usar com shorts, você pode usar com sai, você pode usar com calça jeans, você pode usar com calça, já afetaria fazer sobreposição. A gente viu muito num desfile da Miu Miu, que era, por exemplo, a regata branca, e uma regata preta por baixo, aparecendo uns fiapinhos. Então tem várias formas também. Eu gosto muito de regata estampada com desenho, ou tipo, com aquelas frases assim, bonitinhas. Próxima peça, que eu acho que assim, não vai ter muita gente que vai concordar que é um básico, para você ter no guarda-roupa, mas, como eu comentei, que era no meu guarda-roupa, baseado no meu guarda-roupa, corset para mim, best do céu. Se vocês me seguem aqui, se vocês veem meus shorts, ou meus tiktoks, se vocês conseguem ver, que eu uso o corset para literalmente tudo. Porque assim, eu acho que o corset, apesar de ser uma peça que não é todo mundo que goste, como ele é um pouco mais estruturado, ele dá um ar mais chique para o look, do que você usar ao invés de uma regata ou um cropped. Eu acho que o corset, realmente, por ele ser mais estruturado, ele dá um ar mais chique. E tem vários estilos de corset, assim, que você pode imaginar. Tem os de renda, que é mais lingerie, tem os sem alça, que é meio que tomara que caia, tem de acetinado, tem de couro, tem jeans agora também, que eu vi muito que eles estão fazendo na gringa, é como se fosse uma jaqueta com estrutura de corset. Uma coisa que eu gosto muito do corset é fazer sobreposição, por exemplo, com uma blusa de tule por baixo, que eu acho que fica super legal, que não fica transparente, aí você coloca a blusa de tule, e aí o corset por cima, você pode também fazer com camisa, ou com tricô, uma peça que cabe em vários estilos diferentes. Uma peça que, assim, eu poderia muito falar que vocês têm que ter, que é um básico para mim, só que eu não uso muito. Em todo vídeo de peças básicas, assim, o pessoal fala sobre a camisa branca, mas, gente, eu não uso camisa branca, vocês podem perceber que eu nem tenho camisa branca, não tenho. Eu não uso, é uma peça que eu não uso, que eu não sinto falta, realmente, no meu guarda-roupa, mas eu acho que eu vou comentar nesse vídeo, porque, realmente, todos os vídeos, quando eles falam de peças básicas, eles falam da tal da camisa branca, mas você consegue usar também de diversas formas, principalmente como terceira peça, que eu acho que dá uma elevada no look. Por exemplo, você tá com a sua calça jeans, a sua regatinha, você vai lá e joga uma camisa branca por cima, coloca um colarzão, um brincão, um lenço ou um boné, que também fica super legal, um tênis ou uma bota. Eu vou pra usar com bermuda, caldo de afetaria, mas, como eu comentei, não é uma peça que faz falta pra mim. Blusa de gola alta, que, assim, tem que ter, gente, nem se for um tricô ou uma blusa que é um pouco mais justa, que ela é uma golinha um pouquinho mais alta, eu acho que fica super chique. É pra qualquer ocasião, literalmente, pra qualquer ocasião. Eu acho que você pode estar com uma calça jeans, se você coloca uma blusa mais gola alta, pode ser regata, gente, tanto faz. Eu acho que ele já eleva mais o look que você tá usando. E aí você vai lá, joga um blazer, joga uma jaqueta de couro, ou até mesmo a camisa, como eu comentei pra vocês, um trench coat, eu acho que fica super lindo. Posso em tons neutros, que vai ser sucesso. Eu tenho uma blusa de tricô, de gola alta, que você dobra aqui, que, gente, eu uso pra literalmente tudo na minha vida. Eu comprei até a cor do mesmo modelo, eu tenho a branca e a preta. Eu uso pra tudo, eu uso com saia, eu uso com calça de afetaria, ou com calça mais largona. Além da calça jeans, uma boa calça de afetaria. Principalmente, não aquela justinha, gente. Eu, assim, simplesmente não gosto desse modelo, que é a calça de afetaria mais justa com cinto. Eu não gosto dessa, assim. Eu gosto mais reta também, um pouquinho mais larga, que pra mim, como eu comentei no meu estilo, eu acho que fica mais bonito. E você pode usar das mesmas formas que você estiver usando a calça jeans. Mas a calça de afetaria, eu acho que ela tem um arzinho um pouco mais elegante do que a calça jeans. Então, assim, você pode fazer um look mais social com ela, porque quando a gente fala em calça de afetaria, a gente pensa muito no look de trabalho, uma coisa mais social. E você consegue fazer os desdobramentos, fazendo um look mais jovem, mais moderno. Jogando, por exemplo, um corset por cima, um colete também, que eu acho que fica bem bonito. O look que eu usei no São Paulo Fashion Week agora, eu tava com uma calça de afetaria de risca jeans com a saia. E é bem como eu comentei, os truques de styling que vão elevar o seu look. É um super comum que eu fazia muito, por isso que eu vou comentar agora aqui com vocês. Por exemplo, tá super em alta, Barbie cor. Aí você vai entrar nas lojas e vai ter o quê? Conjunto de afetaria rosa pink. Você vai achar lindo, eu acho a coisa mais linda do mundo, só que eu sei que eu não vou usar. Tome cuidado com cores que você sabe que você não vai usar. Até mesmo aquele verde botega que ficou muito, muito hypado. Gente, era pra você comprar aquele verde e você nunca mais usar. O que eu prefiro? Ter peças neutras, só que ter alguns elementos coloridos. Então, por exemplo, uma bolsa rosa, uma bolsa azul, uma bolsa verde. de você ter os acessórios mais coloridos. Pra você ir agregando esses pontos de cor na roupa. Jaqueta de couro, que também é uma peça que eu acho que todo mundo tem no guarda-roupa. Tem vários estilos diferentes. Tem o blazer de couro, que eu tenho também, que eu acho que fica muito bonito. Dá pra usar de diversas maneiras. É uma coisa mais motomami pra looks mais modernos. Uma jaquetona mais oversized. Eu tenho muito também essas jaquetas coloridas de couro, que ela é bem justinha, tipo vermelha, rosa. Eu vi muito Nazara vendendo. Pra mim, uma jaqueta preta já está de ótimo tamanho. Ó, só pra vocês verem das peças que a gente tá falando nesse vídeo aqui, como elas se conversam. Peguei uma calça de afetaria preta, uma blusa de gola alta branca. Não precisa nem... Não ser de tricô, gola... Manga comprida. Pode ser de manga curta, com uma golinha um pouquinho mais alta. Jogou uma jaquetona, colocou um colar. Pode ser aquele de coração, que eu acho vermelho, bem bonito, que eu tenho aqui, que eu uso bastante. Ou pérolas, um brincão. Bota de bico fino, cabelo amarrado, né? Aquele... O penteado da Hailey Bieber. Olha que look que a gente já montou aqui, só com as peças que a gente tá falando. E eu vou deixar muitas fotos aí pra vocês terem de referência. Vou finalizar esse vídeo, mas se vocês quiserem parte 2, comenta aí embaixo já. Vou finalizar com botas. Pode ser tanto o cano curto, quanto o cano mais médio. Eu não gosto tanto de bota alta, por exemplo, acima de joelho, que eu acho que não usa tanto. E sempre no modelo mais atemporal. Não investiria em bota colorida, gente. É uma furada, furada. Eu comprei aquela bota que é bem alta, que ela vem um pouquinho mais abaixo do joelho. Salto alto, assim, erro total meu, tá? E branca. Branca nem é uma coisa colorida, mas sim, já foi muito difícil eu conseguir usar, até que não ficou comigo, eu dei pra minha cunhada, porque eu não consegui usar aquela bota, gente. Então, pelo amor de Deus, não me faça hoje comprar bota rosa, nem bota verde, nem bota laranja, compro uma bota preta mesmo. Antes de eu finalizar o vídeo, uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de comprar qualquer tipo de roupa, é ir lá no Pinterest. Gente, vão, abusem do Pinterest sim, tá? É uma rede social incrível pra você ter inspirações. Então, por exemplo, quero comprar uma jaqueta de couro marrom. Vamos inventar aqui, vou comprar uma jaqueta de couro marrom. O que eu vou fazer? Eu vou no Pinterest, eu vou montar uma pasta, jaqueta de couro marrom, e aí eu vou pegar todas as referências possíveis da minha vida, que eu achar, que eu gostar, de pessoas usando jaqueta de couro marrom. Então, eu vou fazer essa pasta, vou colocar todas as inspirações possíveis, vou olhar as fotos, vou falar assim, hum, consigo usar, vou usar muito, aí eu vou lá e compro. Então, usem muito o Pinterest também como referência pra vocês. Acho que é isso, agora dá pra ter uma boa noção de peças pra vocês comprarem. Contem a peça favorita de vocês e beijinhos, até a próxima! Tchau, tchau!